Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje eu quero que você prepare seus ouvidos e seus tímpanos, uma música boa de ouvir, abençoadora. Olha, o pessoal estava passando o som aqui e eu estava aqui deitado ouvindo aqui e me deliciando. Você vai conhecer daqui a pouco a nossa convidada de hoje, que vai trazer um pouco da sua história e cantar também conosco aqui. Mas antes eu quero te perguntar, você já é um semeador da Rede Boas Novas? Você nos ajuda já a contribuir a levar a palavra de Deus através dessa missionária, que é uma rede de televisão? Se não, esse é o momento de você se tornar um voo para a central de semeadores com o Pastor Ronaldo, que está com participações aí de todo o Brasil. Pastor Ronaldo, é com você aí, meu amigo. Ok, André. Que bom estar mais uma vez aqui no Boas Novas no ar e poder aí fazer aquele voo panorâmico aí por todo o nosso Brasil, sempre lendo as participações aqui do nosso telespectadores e semeadores também. O Kleber, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, mandando alô para a gente através do WhatsApp. E a irmã Célia Medeiros, de Natal, Rio Grande do Norte, ela fazendo contato em nome da mãe dela, que é a irmã Jacira Medeiros, que já é semeadora da Boas Novas. E ela fez contato aí, a irmã Célia, para atualizar os dados cadastrais da sua querida mamãe, que é a semeadora e, inclusive, lembrando da necessidade do CPF, que agora está sendo aí obrigatório para as emissões de boletos bancários, né? Pessoal que gosta daqueles carnês tradicionais, carnês da Boas Novas. E isso aí que o pessoal que quer continuar semeando, através dessa forma de semear, é obrigatório, não foi invenção nossa. O pessoal tem que fornecer o CPF. Deus abençoe a irmã Jacira, sua filha Célia Medeiros também. Deus abençoe todo o pessoal aí do Nordeste, né? Especialmente aí Natal, Rio Grande do Norte. E quem ainda não é semeador, liga para a gente, semeia nas contas bancárias, manda um zap. Vem semear, pessoal. Vem semear. Obrigado, professor Ronaldo, e todos os semeadores do Brasil, pela parceria que vocês têm com a rede Boas Novas. Também eu quero introduzir vocês para outras maneiras de fazer emissão, não só pela telecomunicação, da televisão, mas hoje um dos maiores campos missionários disponíveis é a internet. Você sabe que existem hoje milhões de pessoas que estão lá esperando para serem impactadas por você, que escreve, que tem perfis, e sabe o que mais dá resultado na internet. e nas redes sociais, bons conteúdos. Por causa disso, eu quero apresentar para você a Conteúdos Eternos, que é uma plataforma de membros que irá treinar e capacitar pastores, igrejas, líderes, membros, todo mundo a usar a internet com inteligência, de uma maneira eficaz, e você pode usar redes sociais para falar de Cristo. Além de treinamento com vídeo-aula, com e-books gratuitos, a Conteúdos Eternos criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados. É como se fosse uma Netflix, conhece Netflix de filmes? Pois é, essa é uma Netflix das artes cristãs, para você pegar lá e publicar nas redes sociais. Ao se tornar um membro da Conteúdos Eternos, você tem à sua disposição milhares de artes, já prontas, criativas e virais, que vão aumentar muito a audiência, relevância, engajamento das pessoas que seguem você. E você também receberá diariamente no WhatsApp, essas artes com textos para publicar nas suas redes sociais. É um pé na roda. Só para você ter uma ideia boas novas, a gente usa muito essa ferramenta e os conteúdos dessa plataforma. Em apenas um ano, nós pulamos de 30 mil seguidores no Facebook para mais de um milhão. Dá certo. São conteúdos que engajam e que fazem crescer a audiência. E é isso que nós estamos atrás, crescer a audiência para alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Eu recomendo, conheça mais em www.conteudoseternos.com.br. Inclusive, eu participo e dou uma das aulas que tem lá dentro de como você pode usar e se comunicar através das redes sociais. A minha vida é comunicação, é televisão e também internet. E eu quero mostrar apenas um minutinho, parte de uma das aulas que nós damos na plataforma Conteúdos Eternos. Veja só. 8h49. Repita a hora certa. Aliás, 9h49. Você sabia que o Facebook também tem horário nobre? Ou seja, existem horários específicos que se você postar naquele horário, você vai ter muito mais resultado do que qualquer outra hora. Meio dia, 8h da noite e 10h da noite. Tente postar sempre de 15h a meia hora antes desses horários. Esses são os horários de pico, onde tem mais gente usando. O Facebook te dá uma ferramenta chamada Insights, onde dependendo do seu público isso pode variar um pouco, mas geralmente são esses horários. E ele te mostra o melhor horário para postar de acordo com o teu público e também um dia. Existem dias que são mais relevantes e tem mais gente assistindo, vendo o Facebook do que outros. Quando for postar, poste algum conteúdo no horário nobre. Hora certa. Agora são exatamente 10h e pouco. É, tem um pouco de moio. Sabe por que eu falo isso? Tem o moio e tudo mais. E a gente pegou um minuto de uma aula de 40 minutos. Só para você entender quantas dicas interessantes e legais que tem. O povo de Deus saiu muito atrasado nas comunicações. Rádio e televisão a gente falava que era do diabo. E o diabo tomou conta e a gente chegou muito atrasado. A internet está aí, a gente já se atrasou de novo. Está na hora das igrejas entenderem como funciona a comunicação digital e alcançarem mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Conteudoseternos.com.br Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande, um prazer muito grande receber aqui a cantora Daniele Lima. Ela vai cantar. Daniele, obrigado pela sua presença. Eu falei, pessoal, que vocês estavam ensaiando aqui. Eu estava aqui assim, introspectivo. É uma música tão gostosa de ouvir e que tem um mix muito diferente. Junto com a Daniele, está acompanhando aqui no baixo o Luiz Moreira. E no Carron, que é um instrumento que eu acho sensacional. Está o Jonathan Boechat. Gente, obrigado também pela presença de vocês aqui. Daniele, obrigado. Primeira vez de você aqui com a gente, aqui no Boas Novas Noir. Aqui é. Nesse programa aqui. Na Boas Novas você já participou de alguns outros programas. Espaço Feminino. Nunca me convidaram para o espaço, assim, para fazer uma comidinha. Teve comida no dia que você veio? Comidinha não? Não, Espaço Feminino ainda não. Voz Mulher. Tendo voz de mulher. Você tem que vir para o espaço. Vamos marcar o mesmo dia? A gente tenta fazer junto? Ah, legal. E fazer uma comidinha. Você gosta de cozinhar? Adoro. Aí você já cozinha. Você vai cozinhar o que nesse dia? A gente já marca aí a produção? Você tem uma caldeirada? Meu Deus. Uma marca para amanhã esse negócio aqui. Você é de onde? Você é nascida onde? Ah, sou aqui do Rio. Do Rio de Janeiro mesmo. Nascida e criada? Isso. Família cristã? Você nasceu em Belforto? Não. Não nasci no lar cristão. Minha família somos de Belfort Rocho. Uau, legal. Minha Baixada Fluminense. E assim, é um tempo muito legal que a gente está vivendo ali. E eu acredito que Deus tem nos chamado para um propósito, né? Então, estamos aqui sendo filhos ali de Belfort Rocho, mas porque Deus tem algo maior. Então, que possamos ser canal de bênçãos. A música, o chamado de cantar, veio antes de qualquer contato com a igreja? Você já cantava de alguma forma? Ou isso veio naturalmente na igreja? Então, deixa eu te falar. A minha família, ela é muito musical. Meu pai e minha mãe, minha mãe gosta muito de MPB, minha mãe gosta de músicas. E o meu pai, ele é um cantor, mas ele nem sabe. E música brasileira é maravilhosa, é mesmo? Isso. Porque o teu pai cantou de chuveiro, mas ele canta mesmo bem. Não, deixa eu te contar o que o meu pai canta. Meu pai, ele canta a história de vida dele como canções de gado. É mesmo? Deixa eu te falar. É na hora mesmo? Na hora, ele acorda de manhã junto com as galinhas, né? Então, ele traz aquelas canções antigas lá do sertão cearense. Então, ele canta assim... E, переход, o meu seará vir o sertão. Eita, Deus! E, imagina o que é você acordar já nesse espírito de música. Ele não sabe nenhum do remi. Mas ele é música Então isso é música, a música vem de dentro Então muito gostoso E a minha mãe, muito musical Ela gosta de música Pra você ter uma ideia Acho que ela tinha no máximo uns mil LPs Ah, então É fã mesmo E ela canta também, ela fala cantando Ela fala assim Daniele, seu marido já juntou Você cresceu e nasceu Num musical da Broadway O seu pai Me lembra de musical Bom dia, quando você acorda Vamos cozinhar Dá pra fazer então essa Comidinha no dia, cantando também Vamos cortar o pênis Eu também, quando as crianças eram menores Eu cantava a música do ovinho Então aí vinha as crianças pra almoçar Como é que é essa música? Ovinho Mas a gente criou Eu crio um monte de música Com a minha filha também Não tão bom como isso aí Mas eu arranho A minha filha até faz assim Não quer mais ouvir o papai não Mas olha Eu quero até mostrar pro pessoal No ensaio eu achei muito curioso O carrão tocando junto com baixo Mas parece Violão Que tem uma sonoridade diferente E a voz da Daniele Gente, é um negócio Eu posso pedir pra gente iniciar A nossa cantoria Então hoje de verdade A gente cantou Já ouvindo Agora eu quero que você Feche o olho Às vezes Tem isso Feche o olho Tá na frente da televisão Onde você estiver E tente sentir a música Além de ouvir ela É uma música maravilhosa Amém Minha autoria E dois de moreira Uau Sabe, Deus Tu conheces o meu coração Minhas fraquezas E meus limites Deixo em Suas mãos Sabe, Senhor Tu conheces tudo o que sou O que suporto O que aguento Até aonde vou Sabe, Deus Eu não sou o que queria ser Muitas vezes nem consigo ver O que achaste em mim Mas eu sei Tenho o que mais preciso ter Teu Espírito em mim É o poder Que aperfeiçoa-me Sabe, Deus Sabe, Deus Eu não sou o que queria ser Muitas vezes nem consigo ver O que achaste em mim Mas eu sei Tenho o que mais preciso ter Teu Espírito em mim Teu Espírito em mim É o poder Que aperfeiçoa-me Aperfeiçoa-me Sabe, Deus Eu desconfio que no meio desse LP Tinha um Whitney Tinha uns negócios gringos também Dá pra ver que Teve uma raiz musical Tinha, tinha sim Tinha Bem profunda Assim A suavidade Eu acho muito bonito Porque é isso Às vezes é uma musicalidade Que Uma vez eu estava falando Até com um produtor musical Eu falei André, eu acho muito bonito Uma musicalidade Que no momento de gravar e tudo Ele valoriza muito A respiração Então Quando eu puxo a respiração A respiração faz parte da música Eu estava vendo ele tocando aqui E aquele Eu não sei o nome Aquele barulhinho É slide que muda Entre uma nota e outra Tu ouve assim Na hora certa É gostoso Porque assim Eu sou crente de igreja Estou acostumado Meu irmão, igreja Música de autoridade Poder Pisa na cabeça Satanás Aí quando tu paro um pouquinho também Pra Uma calmaria dessa E há uma autoridade também Né Não tem Exato Que gostoso Eu olhando assim Que música gostosa de ouvir Amém Glória a Deus Minha e do Luiz Moreira Experiência minha aí Em casa E meu Meu esposo fala Que são músicas de panela Geralmente Eu estou fazendo com música Eu estou fazendo comida Ah, entendi Gente Tem que ter Essa música de panela No espaço feminino Então Já a pessoa Tocando isso E fazendo Uma Uma caldeirada Imagina Sabe Deus Eu quero uma caldeirada dessa Então eu vou cantar junto Deixa eu mostrar pra vocês Vocês aqui Uma live session Daniele Com a música O Novo de Deus Que eu acho que é exatamente O que dá nome A música de trabalho Do CD Veja só Se a noite escura está E a pressão Toma o coração E ao sentir Outro Brilhão de emoções Não é chegando Amanhecer Mostra maior É o seu sofrer Quem vê o sol Brilhando Suingueira violenta Que negócio Ideia do Luiz Quais são as referências Assim Você Na alimentação A pessoa fala Você é o que você come Acho que na música Não é tão diferente Você reproduz Muito do que você ouve Isso No Brasil No Brasil não tem Você ouve Que referências Assim musicais Até cristão Não sei Você gosta muito De ouvir Que você acha que Reflete muito Na tua musicalidade Então vamos falar Vamos falar de música Vamos para o secular Música Vamos ampliar Isso Vamos ampliar Então o que eu recebi De músicas Assim para você entender Eu sou o restinho Do tacho As minhas irmãs São o que Idade de ser Minhas mães Então quando eu nasci Eu acompanhei Elas Aquilo que elas ouviam Então era Anos Oitenta Noventa Aquelas músicas Americanas E como é que falo É É Bidiz A Bidiz A Bidiz é maravilhosa A Bidiz A Witten É maravilhosa Mas tem muita coisa Porque agora Eu não estou lembrando A Aretha Franklin É uma cantora E você vê Aqueles timbres E aquele estilo americano E sabe que é uma coisa Que eu acho interessante A gente fala muito Eu tenho mãe Que é americana Enfim Eu gosto muito Sempre quando eu vou Para os Estados Unidos Eu falo Eu preciso Procurar uma igreja Lá se tem Se tem esse label De uma igreja negra De cor Eu vou atrás Ai André Eu quero muito Mas é porque a música A gente fala assim Aretha Fala E outras Elas cantavam música gospel Embora a gente fale Música black Não A origem é a música Da igreja Isso Você canta Música de igreja Canto música de igreja Isso aí Vou ver mesmo A raiz do negócio Isso aí É a música Que tem É a minha essência Às vezes a gente olha Assim Ah eu tenho que cantar Esse estilo de música Porque vamos dizer Ah é o que vende É o que Senão Não vai ser a minha identidade Não vai ser legal Não vou me encaixar naquilo Acho que eu vou Você é uma pessoa triste De fazer uma coisa Que não tem nada a ver comigo Então você Sobressai mais Naquilo que você gosta Então você vai fazer Com muito mais amor E você vai estar Fazendo algo que você sabe Sensacional Então isso que é gostoso Me fala desse CD O Novo de Deus Aniel Ele é o mais recente Ou o primeiro Então é o primeiro CD De uma mulher Que está há 20 anos Sendo mãe Dona de casa Porque demorou tanto Muito Você tem Poxa Demorou muito Ou não Veio no tempo certo Não Veio no tempo certo Veio no tempo de Deus Mesmo para a minha vida Até porque Deus ele estava Me cuidando Como eu não nasci No lar cristão Eu entendo que o Senhor Me levou para a igreja Para me ser cuidada E me deu família cedo Casei com 17 anos Meu esposo com 18 E aí fomos Formamos a nossa família E fomos vivendo ali Só tinha uma coisa Que eu tinha assim Essa certeza Eu não podia sair da igreja Não podia sair Do altar Não podia Então foi o que O Senhor foi me lapidando Então hoje A essência Que eu tenho E que Deus foi gerando Em mim Foi através da minha família Foi através da minha casa Então eu tenho certeza Que tudo isso aí É tudo que o Senhor Já vinha preparando em mim Tudo chega no tempo certo Vamos para o intervalo Na volta Eu quero ouvir mais música Com a Daniela e Lima E junto com esses músicos Fantásticos aqui A gente volta já já Não sai daí O intervalo comercial sempre parece muito longo Eu sei que você queria ouvir André para de conversar A gente quer ouvir um pouco mais da Daniela Vamos cantar mais uma Vamos Sacia-me Autoria minha E Luiz Moreira Um dia me encontrei Como aquela mulher A peira de um poço Com tanto pisar Tão perto do Senhor Sem saber que Ele é A fonte da água viva Jesus veio ao meu encontro Confrontando o mal Mostrando a realidade Revelando o caos Só Ele enxerga bem Do que a aparência diz Não posso mais me esconder Tudo que eu fiz Só saciava o natural Mas em Ti eu encontrei O manancial Que águas vivas Já rindem de mim Aonde quer que eu for Agora e pra sempre Agora e pra sempre Sacia-me Quero beber Sacia-me Quero beber Que águas vivas Que águas vivas Já rindem de mim Aonde quer que eu for Agora e pra sempre Jesus 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 Teve uma hora que eu pensei Que ela ia crescer Eu ia, né? Você casou com 17 anos Foi Tem quantos filhos? Dois Eles são... Qual a idade deles? A Ana Carolina de 20 Vai fazer 21 E o Carlos Henrique Júnior 16 De cedo também Logo depois dos filhões É verdade Mas é bom São amigos Mas continua sendo Maisona mesmo Você é maisona Ah, eu sou Gente, eu acho que Eu sou uma eterna criança Eu fui criança junto com eles E assim Hoje eu vejo Como é gostoso E essa fase passou Mas assim É muito Sou muito agarrada com eles Sou sim E... Mãe cedo Não é bom não É difícil, né? É complicado Porque Adolescência É, tá passando Tem que viver as fases Às vezes também Terminar alguns ciclos De estudos e tudo E às vezes Você para tudo no meio É, a palavra de Deus fala, né? Que há tempo pra tudo Então, se há tempo pra tudo Ele sabe a importância De cada fase Né? E a nossa maturidade também E... É... 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 Ser mãe na adolescência Foi difícil Mas eu tive Essa convicção De não abandonar o Senhor nunca André Segura lá Que o irmão bota A gente fala, né? E o Senhor colocou pessoas Pra cuidar de mim Isso que é mais gostoso A minha igreja Isso aqui é a minha igreja É a igreja E eu até continuo a falar Quando a gente bota Nossos sonhos Nossos planos Na mão de Deus A gente vê a mão de Deus Em tudo que a gente faz, né? Verdade Então a gente tem que colocar nele E lhe conduz a gente Já acabou o programa É rápido Muito obrigado pela tua presença Que lindo Eu vou ter que terminar com música Também pra aproveitar O último espremer aqui Essa laranja Que veio hoje De vocês Gente, obrigado Luiz, obrigado Leandro, obrigado Satisfação Muito bom ter vocês aqui Deixa eu abençoar aí, tá bom? Os contatos dela passaram Aqui durante Depois de ir pro ar Esse programa na televisão Dois a três dias depois Você também poderá conferir No YouTube E nas redes sociais Muito obrigado pela sua audiência Até o próximo Boas Novas no ar Se a noite escura está E a aflição toma o coração Ao sentir outro bilhão de emoções Não vê chegando o amanhecer Pois tamanho é o seu sofrer Que não vê o sol brilhando por você Se a noite escura está E a aflição toma o coração Ao sentir outro bilhão de emoções Não vê chegando o amanhecer Pois tamanho é o seu sofrer Que não vê o sol brilhando por você